Agora um forrozinho, um forrozinho bem variado, bem variado. Puxa a sanfona, mano velha. Vamos. Lá na casa do meu tio, a voz do Indus Pereira, velho, Pai, no bicho, é que me soeira. É que forro. É do tempo de vovô, da vovó. Isso. Não é verdade? Pode ir lavada. Do canto-chão, né, mano velha? Pode ser, pode ser. Um alô bem legal aqui pro nosso ouvinte, o Gilvão Cavalcante, Pernambucano de Garanhuns. Garanhuns, ele que é motorista do Rancho da Parmonha. Rancho da Parmonha, mano velha. Mano velha. Oi. Me responda, mano velha. Vamos lá. Acompanhe, me raciocinio, mano velha. Qual é a diferença entre o gato e o papel higiênico, mano velha? Gato e o papel higiênico. Qual é a diferença entre o gato e o papel higiênico? É, você usa, o que miar é o gato. Não, você passa na bunda. Claro. Deve, é claro. O que arranhar é o gato, mano velha. Ah, estou errando o arranhado, tá bom? Deus está vendo. Pois é, falando de gato, o cliente vai reclamar lá de uma loja, né? Ele disse, olha, quando eu comprei este gato, o senhor me disse que ele era muito bom para os ratos lá de casa. Até hoje, ele não comeu nenhum. Olha aí. Aí o vendedor foi e disse assim, tá vendo? Isso não é bom para os ratos? É, olha, tá vendo? Eles adoram, né? E a bandinha devagar foi certo a mão. Tá vendo que casa eu duré, mas vai precisar não. Mas assim meu cão eu quis... E aí E aí E aí E aí